Exatamente. Você falou uma coisa muito certa. Se Deus não existe, e claro que pro ateu não existe, então por que tanta preocupação com ele? E note-se que a preocupação é justamente do outro, porque eu não estou muito preocupado em provar que Deus existe. Eu não preciso provar que ele existe. Ele prova-se por si mesmo que ele existe. Eu não tenho esse tipo de problema. Eu até costumo dizer muito pro pessoal, gente, não me siga, porque eu também estou perdido. Claro, diferentemente de muitos que estão perdidos, eu, graças a Deus, no meu estar perdido, eu consigo me achar. Por quê? Porque eu sei a quem eu sigo. Tem até um ditado antigo, não é bem um ditado, é um dito de Isaac Newton. Isaac Newton diz assim, que enxergo mais longe porque me apoio em ombros de gigantes. E é exatamente isso. Eu, graças a Deus, não tenho problema com relação ao que eu falo, não porque eu seja inteligente, não é isso. Acontece que eu leio coisas sóbrias, coisas seguras. E quando leio, às vezes, tem uma informação ou outra furada que já aconteceu, inclusive do próprio pastor Joabson vira e me dizia, pastor Eli, isso não é correto, isso não procede. Aí eu tenho que buscar uma outra fonte mais segura. Então, você veja, eu estou apoiado em ombros de gigantes, ombros de pessoas que sabem o que querem também. Ou seja, eu busco as melhores fontes. Estou num grupo hoje, em um grupo bastante qualificado. Então, eu pego informações que vocês me dão e levo para outras pessoas. Por quê? Porque eu observo que vocês também estão preocupados com a qualidade das informações que vocês transmitem. Claro que nós podemos errar. Elementar que podemos errar. Então, a gente vai até dizer para o pessoal, não precisa me seguir. De jeito nenhum. eu costumo dizer para o pessoal, não me siga. Pegue a Bíblia, leia a Bíblia, explore a Bíblia e veja tudo o que a ciência, a matemática, a física, a história, a geografia já condenaram do que está escrito na Bíblia. E com base no que eles condenaram, se você não quiser seguir a Bíblia, não precisa. Eu, de minha parte, sigo, porque eu já vi que o que eles não conseguiram ainda condenar, o que eles não conseguiram ainda provar, eles também não conseguem condenar. Por quê? Porque, de certa forma, ainda existe uma certa insegurança por parte de quem condena. Esse é o problema. Somente esse. Então, eles querem condenar uma coisa, que é, inclusive, um livro, que, infelizmente, para a grande maioria que quer condenar a Bíblia, a Bíblia é um dos poucos livros que responde por si mesmo. E a história, a todo instante, está confirmando aquilo que está escrito ali. Então, eu não tenho que me preocupar. Eu tenho que me preocupar em aprender a Bíblia. Então, eu leio, leio, medito, penso, reflito muito sobre tudo aquilo, para que eu possa, até para que eu possa achar um erro e, de repente, até rasgar a Bíblia, se for o caso, por que não? Se a Bíblia for um livro errado, rasgue-se a Bíblia. Agora, se a Bíblia é um livro certo, use-se a Bíblia. É um livro escrito por homens? Sim, na minha opinião, inspirado por Deus, mas escrito por homens. Foram escritos por homens, ao longo de uma história de aproximadamente 6 mil anos, pessoas que muitas vezes não se conheceram, e uma falando acerca de assuntos relativos a outra. Quer dizer, puxa gente, me desculpe, a Bíblia pode até estar errada, mas ela tem muita verdade ali. Tem muita coisa ainda para ser descoberto ali. Tem muita informação útil ali. Grande abraço, Deus abençoe. Amém.